Música Instituições públicas e não governamentais que defendem os direitos da criança e do adolescente se reuniram por meio da comissão permanente que trata do tema na Assembleia Legislativa. O grupo de trabalho tem buscado alternativas de combate à violência contra os menores. No encontro virtual, o Tribunal de Justiça apresentou os projetos e programas já desenvolvidos. Também exemplos de municípios onde as políticas para a proteção das crianças e adolescentes têm avançado e também o que precisa ser melhorado. A gente também procura desenvolver políticas dentro do Tribunal de Justiça para que possam os juízes atuarem da melhor maneira possível. E por esse aspecto, então, nós estamos sempre pensando projetos e programas que, dentro da nossa realidade, vão atacar e enfrentar as dificuldades que os juízes acabam encontrando no desenvolvimento de suas atividades. De acordo com a presidente da comissão, deputada Marlene Fengler, muitos dos programas apresentados já são conhecidos, mas não se tinha informação sobre os resultados. E a reunião permitiu a divulgação dessas ações. Ela destacou ainda que se avançou muito na preservação dos menores, mas ainda existem desafios que são presentes na sociedade. A parlamentar lembrou ainda que um dos desafios é a concepção do plano estadual da primeira infância. Não existe, mas há necessidade, já que complementa e regionaliza o já elaborado nacional. Com a execução do documento em Santa Catarina, surgirá o subsídio para que os municípios atuem no plano local. Assim, serão mais efetivas as ações de combate à violência contra criança e adolescente. Como é que a gente vai exigir que os municípios façam um plano municipal se nós não temos um plano estadual, que é o marco legal da primeira infância? Então, assim, é muita coisa para ser feita, mas que quando a gente tem um grupo que está disposto a trabalhar, a cooperar, a trabalhar de forma conjunta, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fortalecer ainda mais, o que já existe, né? Obrigado. 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 Obrigado.